E aí galera, beleza? Aqui em FalaCora, esse é o Mimins, é mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje que eu trago pra vocês aí, informações sobre os rachos, galera. Vazaram aí hoje, ontem, sei lá, mais algumas informações sobre os rachos e o que vazou foram alguns carros aí, galera. Então, eu vou aí tá mostrando aí na tela, tá aparecendo aí alguns carros. Então, o primeiro que eu vou mostrar é o... E o primeiro aí veículo que eu estou a mostrar aí é o vigueiro, galera. Assim, eu vou falar pra vocês que eu creio que talvez o vigueiro, essa aí pros rites, possa ser fake. Por quê? Porque é o seguinte, talvez vocês estiverem vendo ali, tem duas miniguns acopladas no capô, correto? E elas estão, deve dizer que, literalmente na frente da visão. E isso, em primeira pessoa, cara, atrapalha muito. Isso, eu percebo que a Rockstar não... Como pode dizer? Ela não quer isso. Isso não tem no jogo. Porque, como falei, iria atrapalhar em primeira pessoa. Então, eu creio que isso seja aí fake, entendeu? E também, por isso que também não tem algo no jogo, alguma personalização no capô que atrapalha a visão. Até tem aquele... Aquele pedaço do motor pra fora. Não lembro como é que é o nome disso agora, mas... Aquilo não chega a atrapalhar a visão. Porque aquilo é no meio do carro, cara. E já não. Já essas duas miniguns acopladas estão, literalmente, na frente, tanto do motorista quanto do passageiro. Então, eu creio que... Talvez possa ser falso. Mas, eu não garanto nada, porque... Vai saber, né? Então... Outro veículo aí que também tá aparecendo na tela agora é o... Uma Bison aí. Uma Vapid Bison. Aí, também tá com uma minigun acoplada atrás. Essa, eu creio que realmente seja real. Então... Provavelmente, essa é real e vai ser adicionada. Porque eu não tô vendo nada aí. Nada grotesco que possa identificar. Que possa ser falsa. Ou possa ser alguma... Alguma montagem. Então, galera. Isso foi o vídeo de hoje. Se gostaram, cliquem no meu gostei. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.